Ah, você vai servir. Mike Steele, a propósito. A gravação de hoje é a cena da escapada. Vá na direção da Vila Broadway. Está tudo pronto lá. É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz. Certo, bora pra Broadway. E pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade. Não queremos perder essa luminosidade. Não queremos perder essa luminosidade. Essa é a parte difícil, mas pelo menos agora você tem o visual certo. É uma fuga clássica de carro. O herói está sendo perseguido por um jato e escapa saltando de um moinho de vento antigo. Não pergunte. Se você é tão bom quanto o Joel diz, vai ser moleza. Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Lançar veículo de perseguição. E daí que o carinha está no avião jato? E daí? Pisa fundo. Faz o ponteiro de velocidade virar ventilador. E faz umas manobras evasivas. E o malvado é o bom alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo. Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto. Depois desça. Ainda falta o salto. A estrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Você está inteiro? Médio. Bom, hora de gravar outra to... Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Lançar veículo de perseguição. E daí que o carinha está no avião anjado? E daí? Pisa fundo. Faz o ponteiro de velocidade virar ventilador. E faz umas manobras evasivas. E o malvado errou o alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo. Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto. Depois desça. Ainda falta o salto. A estrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Ei, olhe para frente. Ignore as câmeras. Faça a cara de herói. E essa valeu, pessoal. Parabéns. E essa valeu, pessoal.